Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre sacar dólar nos caixas 24 horas pelo Banco Itaú. Lembrando que já está disponível também sacar moedas estrangeiras pelo Banco do Brasil. Banco do Brasil e Itaú pioneiros junto ao caixa 24 horas. Eu fui in loco fazer o saque para vocês conhecerem essa modalidade aqui no Brasil pelos caixas 24 horas. O Banco Itaú e Banco do Brasil pioneiros neste assunto. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicados por ele. Depois eu adquiri o Eluna Kindine's Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho. E assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, eu vou então agora no Shopping Bourbon, aqui de São Paulo, onde nós temos dois caixas, como estes, aqui do 24 Horas, disponível em moeda estrangeira. Lembrando que ao fazer a retirada nos caixas 24 Horas, você precisa, antes, fazer uma operação no seu aplicativo do banco. Então, eu vou mostrar pra vocês como que faz essa operação no seu aplicativo do banco. Veja. Bem, eu vou entrar no aplicativo do Itaú Personal IT, que é onde está disponível, e vou clicar em Câmbio. Em seguida, eu vou escolher Moeda Estrangeira. E em seguida, eu vou escolher Dólar. Em Dólar, eu vou pesquisar, então, o valor. Vou pesquisar o valor e vou digitar 100 dólares. Vai gerar o valor de quanto está o dólar neste momento, neste dia. Tá certo? Então, nesses dois minutos que estão rodando, o dólar, você viu aí, um pouquinho mais que 5,40. Tá certo? Como eu vou fazer a operação hoje mesmo, então, eu vou aceitar essa cotação pelo Itaú. Lembrando que eu não fiz outra cotação em outras instituições. Eu estou apenas fazendo uma cotação pelo próprio aplicativo Itaú pra que vocês vejam como que é fácil e rápido fazer uma operação de câmbio pelo Itaú. Pronto. Feito isso, eu confirmo. Vou digitar a minha senha e vai sair, então, do meu saldo da conta corrente, esse valor. Tá certo? Pronto. Concluído. Vocês viram aí que gerou o comprovante, gerou a operação. Eu recebi um SMS. Agora, eu vou para o shopping fazer, então, o saque no caixa. Caixa 24 horas com essa operação moeda estrangeira. Lembrando que não é o caixa 24 horas simples. Ele precisa ser identificado como moeda estrangeira. O caixa, ele é cinza. E tem essa identificação visual conforme eu estou mostrando pra vocês. Tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno. Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Agora eu vou acessar aqui o 24 horas. Dá uma olhadinha para que vocês conheçam como que é o caixa. Então está aqui, eu vou colocar aqui. Começar sem cartão, tá? Vai aparecer o Banco do Brasil e o Itaú. Esses dois bancos permitem fazer saque em moeda estrangeira, tá bom? Então eu vou pegar no Itaú. Vou colocar a agência e conta. Agora pede, pessoal, a digital. Então tem que ter a digital cadastrada, tá? Sem a digital cadastrada não funciona, beleza? O sistema do banco, ele está lento. O caixa 24 horas. Ele reconheceu a minha digital, está lento, o sistema está lento. Eu fiz nesse caixa aqui, ó. Dá uma olhadinha. Eu fiz nesse caixa aqui, deu fora do ar. Agora eu vim para esse segundo caixa. Mas o processo que vocês viram que eu fiz foi bem simples, né? Eu fui lá no aplicativo do Itaú, escolhi o dólar. Podia ser euro também, tá? E aqui no caso, eu estou no 24 horas aqui do shopping. Eu escolhi, vai aparecer para vocês vários shoppings que vocês podem ir. Tá lá, o valor 100 dólares, que foi o que eu comprei, tá? Então eu tenho até o dia 3 do 9 para resgatar esses 100 dólares. Eu vou clicar aqui o que eu quero, né? Vou colocar a digital mais uma vez. Então, todo o processo, vocês viram que foi simples. Eu coloquei os dados. Agora ele pede a senha do cartão de 4 dígitos do Itaú. Digitei a senha de 4 dígitos do cartão Itaú. E pede para guardar a retirada. Aguarde um momento. Vai retirar a moeda estrangeira. Mas o legal é tudo isso. Eu fiz tudo pelo aplicativo do Itaú. E eu poderia resgatar nas agências do Itaú, personaliteia, se eu quisesse. Como eu não quis fazer um teste para vocês, então eu fiz usando o caixa 24 horas. E vocês viram que é muito fácil, muito simples, tá? Então, no mesmo minuto que eu terminei de fazer a operação no cartão do Itaú, o aplicativo do Itaú, que você vai ter, em seguida eu já estou aqui no caixa 24 horas para resgatar o dólar, tá? E agora tá lá. Aguarde a contagem das notas. E vai abrir, ó, aqui embaixo. Dá uma olhadinha. Olha lá. Pronto. Olha lá. 100 dólares. Tá ok? Olha lá. Olhadinha. Presação finalizada. Gente, viu como que é fácil? Simples fazer retirada de uma moeda estrangeira nas caixas 24 horas com o selo dólar e euro. Pois é, eu estou aqui no shopping nesse momento e terminei de fazer para vocês a operação do dólar, então retirando, então, nas caixas 24 horas, tá? Sempre encontrar esses selos que vocês estão vendo aqui no caixa 24 horas. E vocês viram que, inclusive, caso eu queira, dá uma olhadinha aqui no câmera pra mim, meu câmera hoje é um edinho, né? Caso eu queira fazer, então, a retirada do Banco do Brasil, eu também consigo. Então, o Banco do Brasil e o Itaú são pioneiros nesse modelo de retirar dinheiro através do caixa 24 horas, certo? Lembrando que algumas agências de câmbio no Brasil hoje permitem fazer saque também em dólar e eu e outras moedas estrangeiras no cartão de crédito, parcelando em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, tirando, então, dinheiro estrangeiro, certo? Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal, que é só onde você tiver aí de alta renda. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje é para o nosso amigo William Figueira de Bebedouro, David Figueira de Bebedouro também, Alessandra Vieira de Ribeirão Preto, Edinho de Ribeirão Preto também, um abraço aí para o José Gonçalves de Ribeirão Preto, Matão, Alessandra dos Santos, um beijo abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Com Deus!